Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o Tomás e hoje a gente vai falar sobre quantidade de movimento e sistemas isolados. Vamos lá? Olha só, a quantidade de movimento seria a grandeza vetorial que, associada à massa e à velocidade, caracterizam o estado de movimento dos corpos. Gente, imagine que tenhamos um corpo de massa aí, deslocando-se com a certa velocidade v. A quantidade de movimento desse corpo é o produto da sua massa pela velocidade. A quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Como a velocidade é uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento também vai ser uma grandeza vetorial. E toda grandeza vetorial, a gente aprendeu, caracteriza-se por apresentar um módulo, uma direção e um sentido. Tudo bem? Módulo, quantidade de movimento é o produto da massa pela velocidade. Direção, a mesma da velocidade. Significa dizer que se a velocidade é horizontal, a quantidade de movimento é horizontal. Se a velocidade é vertical, a quantidade de movimento é vertical. E também o mesmo sentido. Se a velocidade é para a direita, a quantidade de movimento é para a direita. Se a velocidade é para cima, a quantidade de movimento é para cima. Então, repare, a quantidade de movimento vai ter sempre a mesma direção e o mesmo sentido da velocidade. Tranquilo? Vamos lá. Como é que se mede isso? Quantidade de movimento é massa e velocidade. Ora, no Sistema Internacional de Unidades, massa é medida em quilogramas. Velocidade é medida em metros por segundo. Então, quantidade de movimento vai ser medida em quilograma, metro por segundo. Tudo tranquilo? Beleza? Venha para cá. Isso é altamente importante. Isso costuma cair muito na ideia. Tá bem? Então, vamos lá. Sistemas isolados. Diz o seguinte. Num sistema isolado de forças externas, a quantidade de movimento permanece constante. Você fala, tá? Tudo bem nisso. Porque é um sistema isolado. Então, vamos lá. Uma prática para a TV que é bem mais fácil. Vamos imaginar que tenhamos dois patinadores, A e B, numa pista de gelo. E então, mas, por que eles estão numa pista de gelo? Porque numa pista de gelo, os atritos são desprezíveis. A gente vai dizendo que a força de atrito tende a zero. Imagine que o patinador A chega para o patinador B e fala assim, vamos fazer um negócio? Vamos contar de um até três? Eu te impor e você me impor. E aí eu vou para um lado e você vem para o outro. Massa. Aí, eles combinam. E o patinador A exerce uma força no patinador B. Força que A faz em mim. Acontece que a gente aprendeu, na terceira lei de Newton, o princípio da ação e reação, que para toda ação a gente tem a reação contrária e de mesma intensidade. Veja, se A aplica uma força em B, B reage e aplica uma força em A, contrária e de mesma intensidade. Além da força que A faz em B e da força que B faz em A, teríamos mais alguma força? Sim. Teríamos a força peso dos corpos, uma força que a Terra exerce sobre o corpo A, a Terra exerce sobre o corpo B. E teríamos ainda a reação normal, que é a reação que o plano de apoio exerce sobre os corpos. Todo corpo apoiado em alguma superfície sofre uma reação chamada de normal. Então, vamos lá. Eu tenho uma normal, que é a reação que o plano exerce sobre A, uma normal de B, que é a reação que o plano exerce sobre B. Tá. De novo, quando é que eu tenho um sistema isolado de forças externas? Fácil. Ou quando não atuam forças externas, ou, se existem forças externas, a resultante dessas forças externas é nula. Então, venha pra cá. Mas o que seriam forças externas? São forças que não dizem respeito a A e B. Como assim? Não são de A pra B ou de B pra A. São forças externas. Então, veja. A força peso é uma força que a Terra exerce em A, que a Terra exerce em B não é de A pra B. As forças normais são forças que o piso exerce em A, o piso exerce em B não são de A pra B. São forças externas. O atrito é uma força externa. É uma força que a superfície de apoio, exerce sobre os corpos. Quando? Em movimento, pendendo o movimento. Como eles estão na pista de gelo, o atrito é zero. Então, vamos lá. Fácil é zero. Menos uma força externa. Sobra o normal e peso. Ah, como é isso? Que eles estão em um plano horizontal. E, num plano horizontal, a gente aprendeu que normal e o peso se anulam. Então, a normal anula-se com o peso de A, a normal de B anula-se com o peso de B. Então, sobram a força que A faz em B e a força que B faz em A, que não são forças externas. Tranquilo? Então, vamos lá. Um sistema é dito isolado de forças externas quando a resultante das forças externas é zero. Lembrando, forças externas, peso normal, fat, não tem fat, e normal e peso se anulam. Então, a resultante das forças externas é zero. Se aplicássemos isso à segunda lei de Newton, teríamos que força resultante é massa vezes aceleração. Força resultante, massa, olha pra cá, aceleração, variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Tempo está dividindo, passa pra cá multiplicando. Força resultante vezes o tempo é massa vezes delta V, variação da velocidade. Gente, a resultante das forças externas é zero. Zero vezes o tempo é dar zero. É massa, variação na velocidade. É a diferença entre a velocidade final e a inicial. Distribuindo M vezes V menos M vezes VO. MV é a quantidade de movimento. MV também. Qual a diferença? MV, quantidade de movimento final. M vezes a velocidade inicial, quantidade de movimento inicial. Se a gente passa pra cá, a gente fica que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Ou, de outra forma, que a quantidade de movimento de antes é igual à quantidade de movimento de... depois. Tá tranquilo? É isso que diz o princípio da conservação da quantidade de movimento. Que se eu tenho um sistema isolado de forças externas, lembrando, é um sistema que ou não atua em forças externas, ou se atua, o resultante dessas forças externas é zero. Vamos lá. Num plano horizontal, sem atrito. A resultante das forças externas vai ser zero. Eles estão no espaço, tá? A resultante das forças externas vai ser zero. Tá certo? Então, vamos lá. Se eu tenho um sistema isolado de forças externas, a quantidade de movimento permanece constante. Ou seja, a quantidade de movimento de antes é igual à quantidade de movimento de depois. Tá tranquilo? Eu queria mostrar pra você, rapidamente, uma questão que caiu no Enem EPL. Foi no Enem de Pessoas Privadas e Liberdade. Essa questão diz o seguinte. Olha que interessante. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 quilos substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg, que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 m por segundo em relação à estação. Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Vou fazer o seguinte. Eu vou anotar os dados enquanto você printa. Tá certo? E aí a gente resolve a questão juntos. Uma questão que caiu no Enem PPL. No Enem para Pessoas Privadas de Liberdade. Tá? Olha só. Vamos anotar os dados? A questão, ela diz o seguinte. Ela diz o seguinte. Durante o reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg, aí você anota, massa 90 kg, ó, substituiu a bomba do sistema de refrigeração de 360 kg. Essa aqui é a massa do cosmonauta, massa da bomba, 360 kg. Maravilha. Que está danificada? Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. nesse processo, a bomba adquire uma velocidade, velocidade da bomba de 0,2 metros por segundo. Ele quer saber qual o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta. Ele quer a velocidade do cosmonauta. Gente, olha só. Vamos pra cá. Olha que coisa interessante. Então, eu tenho um cosmonauta. Aqui o nosso cosmonauta. Que vai empurrar uma bomba. Aqui o nosso cosmonauta. Aqui está a bomba. Certinho? Isso aqui era antes. Antes, o sistema estava em repouso. Aí ele fala que depois de empurrado, a bomba desloca-se com a velocidade de 0,2 metros por segundo, velocidade da bomba, e o cosmonauta é empurrado no sentido oposto. Com a velocidade VC que a gente não sabe quanto é. Isso aqui seria depois. Perceba que eu tenho sistemas ao lado de fosso e sistemas. Eles estão no espaço. o peso desprezível não vai ter normal. Só vai ter a força que o cosmonauta faz na bomba e o que a bomba faz no cosmonauta. Ou seja, a quantidade de movimento de antes vai ser igual à quantidade de movimento de depois. Aplicando Q de antes igual ao Q de depois. Gente, antes o sistema estava em repouso. Se está em repouso, não tem quantidade de movimento. Porque quantidade de movimento é massa e velocidade. Q de antes é zero. Depois, a gente tem a quantidade de movimento do cosmonauta e a quantidade de movimento da bomba. Então, vamos lá. Zero, massa do cosmonauta, velocidade do cosmonauta, massa da bomba, velocidade da bomba. Vai ficar zero, massa do cosmonauta, 90, vezes a velocidade do cosmonauta, massa da bomba, 360, vezes a velocidade da bomba, 0,2. tudo bem? Então, vamos lá. Vai ficar zero é igual. Se simplificássemos isso por 90, teríamos 90 por 90 dá 1. 1 vezes a velocidade do cosmonauta. 360 por 90, 4 vezes 0,2. Isso é zero velocidade do cosmonauta mais 0,8. Passando para o lado de cá, a gente chega à conclusão de que a velocidade do cosmonauta é de menos 0,8 metros por segundo. Por que a velocidade do cosmonauta foi negativa? Porque o cosmonauta vai se mover num sentido contrário ao da bomba. Se a bomba desloca-se para a direita, o cosmonauta desloca-se para a esquerda. no sentido contrário, por isso que a velocidade dele seria negativa. Está tranquilo? Essa foi a questão do Enem PPL, só para você ver como é que isso cai no Enem. Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.